Faltam poucas horas para nós sabermos quem será o futuro presidente do país. Lula e Bolsonaro travam uma disputa apertada, voto a voto. E a derrota de Bolsonaro pode significar o seu fim político, o que é importante. Mas isso não significa que nós teremos o fim do bolsonarismo. Isso é algo que nós temos que entender para compreendermos como será o dia de amanhã. Você vai colocar nos comentários quem você acha que vai vencer, Lula ou Bolsonaro. A derrota de Bolsonaro será o seu fim político? Deixe o seu like se você quer ver a derrota de Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E a partir das 5h30 da tarde, faremos a apuração junto ao vivo com o TSE. Venha participar da live entrando aqui no canal até o final com o resultado do futuro presidente do país. E caso o resultado aponte que Lula é o vencedor, esse pode ser o fim político de Bolsonaro. E eu falo que pode ser o fim político de Bolsonaro porque o que mais Bolsonaro poderá disputar? Bolsonaro, ele vai ter qual tipo de influência política? Caso Bolsonaro queira disputar mais alguma coisa em 2026, porque só em 2026 nós teremos uma nova disputa, chance de ser presidente da república? Acho muito difícil porque Bolsonaro nem quer mais ser presidente da república. Ao longo desses 4 anos, uma das coisas que Bolsonaro mais fez foi reclamar de ser presidente. Ele não gosta. É muito estresse, é muito trabalho. E Bolsonaro é alguém avesso a estresse, avesso a trabalho. Ele quer a vida tranquila. Ele nunca quis disputar a presidência da república ou vencer. Bolsonaro entrou na disputa de 2018 para conseguir eleger os seus filhos. Essa é a grande verdade. E por algumas movimentações do destino, Bolsonaro conseguiu vencer e se tornou presidente da república. Mas não era isso que ele queria. E agora, aposentado, com a aposentadoria de presidente da república, com todos os prestígios de ex-presidente, por que ele iria disputar novamente? Não vai. Bolsonaro só está disputando essa campanha de agora para não ser preso. E isso é um momento importante. Porque a partir de 1º de janeiro de 2023, Bolsonaro perderá todas as suas prerrogativas do cargo. Foro especial, advocacia geral da União. E todos os processos dele vão para a justiça comum. Então é muito possível que Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro de 2023, comece uma batalha incansável com a justiça, que vai culminar com a sua prisão. Essa é uma questão importante que nós temos que também entender. Bolsonaro ficou muito e muito de todos esses quatro anos tentando fugir da prisão. Essa é a verdade. E com a derrota, a prisão fica muito mais perto para ele. Só que temos que compreender que essa disputa de hoje é uma disputa muito apertada. Os institutos de pesquisa que divulgaram os seus resultados ontem mostraram praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Lula está na frente, numericamente, de Bolsonaro. E por isso é o favorito. Só que a disputa será apertada. Vai ser uma disputa voto a voto, uma disputa recheada de tensão. E nós vamos ter, caso ocorra uma virada de Lula, lá por 85%, 90% das urnas apuradas. Vai ser uma tensão imensa, mais do que foi lá atrás, em 2014, na disputa entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. E esse resultado apertado, pessoal, empurra o bolsonarismo para a oposição e o consolida como sendo o movimento político mais forte que nós temos no Brasil. Então, mesmo com o Bolsonaro derrotado, o bolsonarismo continuará muito forte. E eu arrisco dizer que o bolsonarismo tende a ficar ainda mais forte sendo jogado na oposição. Porque quando as urnas mostrarem o verdadeiro resultado de Bolsonaro, nós vamos ter, numericamente, algo que já foi apresentado no primeiro turno, mas que acabou ficando um pouco escondido. Bolsonaro, ele recebeu menos votos do que o bolsonarismo no primeiro turno. Porque se você pegar a soma de todos os candidatos bolsonaristas, eles tiveram mais votos do que Bolsonaro. Então isso acaba escondendo um pouco a real força do bolsonarismo. Mas agora não tem como os bolsonaristas votarem em outro candidato. Eles têm que votar em Bolsonaro. Então isso vai mostrar a verdadeira força do bolsonarismo. Praticamente 50% da população brasileira é bolsonarista. E não existe outro movimento político tão forte quanto esse. E com a derrota de Bolsonaro, o bolsonarismo vai ser empurrado naturalmente para oposição. Porque nós não teremos oposição natural ao governo Lula. Porque Lula está fazendo uma grande frente ampla. Quem que poderia ser a oposição? O PP? O PL? Mas o PL vai estar com Lula de qualquer forma. O PP também. O PP é centrão. Eles podem fazer oposição fisiológica. Mas nós não temos mais o PSTB para ser oposição a um eventual governo de esquerda. Nós não temos nada. Então naturalmente o bolsonarismo será a oposição. E isso é muito perigoso. Porque é muito mais fácil você deixar de ser vidraça e passar a ser pedra. É muito mais fácil você ser oposição do que você ser situação. Então o bolsonarismo ao longo desses próximos quatro anos, ele tende a ganhar uma força ainda maior sendo oposição. E isso é muito perigoso. E a imprensa, a partir da data de hoje, em caso de derrota de Bolsonaro, não poderá mais cometer os mesmos erros que cometeu ao longo dos quatro anos. Mas antes disso, você vai colocar nos comentários. A derrota de Bolsonaro te assusta? Você quer que o Bolsonaro seja derrotado? Comentário, coloque e também se inscreva no canal. A imprensa, ao longo desses anos, ela errou ao não conseguir interpretar de fato o que é o bolsonarismo. E nós temos a visão que o bolsonarismo é, na verdade, um movimento religioso. É um movimento religioso que tem também um fundamento político, mas é essencialmente um movimento religioso, inclusive com suas próprias interpretações religiosas da Bíblia. Porque a Bíblia fala que nós não podemos guardar rancor. A Bíblia fala que nós temos que ter uma vida pacífica. Mas não é nada disso que o bolsonarismo prega. O bolsonarismo tem uma interpretação deturpada da Bíblia. O bolsonarismo tem uma interpretação que prega armas, que prega violência, que prega que você continue nutrindo aquele seu ódio, aquele seu rancor com qualquer coisa. E nós vimos o episódio da Carla Zambelli. A Carla Zambelli saiu correndo nas ruas de São Paulo com uma arma em punho para acertar, para alvejar uma outra pessoa. E mais ainda, eles são deturpados na visão religiosa. Isso é importante. E eles possuem a sua própria igreja, a Igreja Batista da Lagoinha. Então, se a imprensa não continuar, se ela permanecer sem interpretar o bolsonarismo como sendo um movimento religioso, ela não vai entender. E o fato de ser um movimento religioso dá um caráter muito forte, muito dogmático às palavras que os líderes espirituais do bolsonarismo falam. Então, se Bolsonaro, Michele, Dabares, que são os enviados dessa religião bolsonarista, tudo aquilo que eles falam é completamente aceito, sem qualquer tipo de contestação. Então, isso precisa ficar muito bem compreendido. E vai ter, obviamente, um espólio de toda essa herança de Bolsonaro. 40% da população, há 50%, que seguem essa religião bolsonarista, vão ficar sem um líder para poder votar. E nós já sabemos que existe uma disputa por esse espólio de Bolsonaro. Michele Bolsonaro contra os filhos do presidente. Michele cresceu muito nesses últimos meses por conta da campanha. E parece que ela tem gostado. Flávio Bolsonaro começou a olhar torto para a sua madrasta, porque ela começou a crescer na panela. E os outros filhos também. Fora que o espólio de Bolsonaro também vai ser disputado por Tarcísio, que corre por fora, assim como Romeu Zema e Sérgio Moro. Então, a derrota de Bolsonaro abre a disputa pela herança. Quem vai ficar com esse espólio? Na minha opinião, quem tem mais condições de ficar e dar todo esse movimento é Michele Bolsonaro. Porque Michele representa melhor o bolsonarismo do que o próprio Bolsonaro. Bolsonaro hoje está como representante do bolsonarismo, porque não existe outra opção. Mas aquela que consegue misturar de um modo mais intrínseco política com religião, com o seu discurso religioso, é Michele. Ela é a síntese do bolsonarismo. Interpretação deturpada da religião e da Bíblia, discurso religioso, falatismo político, tudo isso misturado em uma única pessoa. Mas a disputa na família vai começar. E a derrota de Bolsonaro marca o racha da família Bolsonaro, que nós vamos ver ao longo dos próximos anos, quiçá nas próximas semanas. Mas tudo isso dependerá da derrota de Bolsonaro. Vai ser uma disputa apertada, como nós já estamos falando, há um bom tempo. E vai ser, para alguns, divertido de acompanhar. Nós estaremos ao vivo a partir das 5h30 aqui no YouTube, fazendo toda a cobertura, até o final da apuração. Não vou conseguir segurar a mão de vocês, então vocês vão ter que se segurar na cadeira, porque a disputa vai ser eletrizante. E aí Cgregar Cgregar O apoio Cgregar F1